O Lely Gustavo, e aí, como é que tá a sua expectativa inicialmente pra esse ambiente, pra importância que o Cruzeiro dá pra Copa Sul-Americana nessa reta final de temporada, tendo em vista a oscilação no Campeonato Brasileiro e principalmente o que essa oscilação pode fazer com o time logo mais diante dos argentinos? É, a gente tem que lembrar também o seguinte, o Lanús não tá lá com essa bola toda, né? É um time que já não vence há um bom tempo, já tem mais de um mês que o Lanús não vence um jogo, é um tempão. E o Cruzeiro tem que se aproveitar disso, porque, afinal de contas, o Cruzeiro, ele agora aposta na Sul-Americana, não só pra uma vaga diretamente na Copa Libertadores o ano que vem, mas um título de expressão. Então, é uma expectativa gigantesca da torcida pro jogo desta noite, vai começar daqui a pouquinho, às sete horas, né? Nesse horário péssimo pra falar a verdade, mas o que o torcedor espera é ver o Cruzeiro, né? Vibrante dentro de campo, um time competitivo como foi o Cruzeiro, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Mas é uma expectativa gigantesca e por isso que a gente vai ter aí quase 60 mil pessoas no Mineirão hoje.